Vitrine Culinária, oferecimento Guidam, receitas mais saborosas e práticas com temperos Guidam. E hoje eu recebo uma confeiteira de mão cheia, Luana dos Santos. Luana, minha linda, tudo bem contigo? Tudo bem, Patrícia, e você? Bem, graças a Deus. Que bom ter ela aqui mais uma vez, viu? Sim, obrigada pelo convite. Imagina, minha linda, que que é isso? Gente, já é Páscoa. Sim, Páscoa. Você vê como passa rápido o tempo, né, menina? De repente já é Páscoa. E olha só quantas delícias, quantas gostosuras nós temos por aqui. E hoje nós vamos preparar uma delas, é isso? Sim, um ovo trufado de morango. Dá pra fazer de morango ou uva também, pra quem não gosta do morango, né? Combina bastante, né? Sim, aham. Ah, menina do céu, mas é muito lindo. Olha só, gente, que lindo que fica. E trufado porque, assim, tem a casquinha em volta e dentro vai pura... Isso, com o recheio de brigadeiro, né? Brigadeiro cremoso, tanto o ao leite quanto o de ninho, né? Nossa senhora! Foi-se o tempo que o ovo se abria, só tinha uma surpresinha dentro, um brinquedinho, um negocinho. Agora, minha senhora, tem creme, tem brigadeiro, entendeu? Tem umas coisinhas mais gostosas. Oh, delícia! Como que a gente começa a nossa receita? Sim, então a gente vai fazer a casca, né? Então aqui eu já derreti o chocolate, de três minutos você leva pro micro-ondas, de um em um minuto, sempre mexendo, né? Aí derreteu. E o chocolate, o leite ou é aquele... Esse daqui é o... Cacau? Esse é o blend e eu usei aqui o fracionado, mas eu gosto de usar os nobres, que daí você tem que fazer a temperagem, né? Ah, entendi. Tem que fazer todo um processo. Mas os donos de casa, como querem fazer uma coisa mais rapidinha, então pega o fracionado, que tem umas marcas bem boas, bem gostosas. E dá certo também? Dá super certo. Então tá bom. Aí você coloca nas forminhas. As forminhas já vem com uma marquinha, né? Ah, isso que eu ia te perguntar. Quanto colocar, mulher? Porque eu já ia encher só desse aí, eu já ia não. Já ia colocar... Não, já veio uma marquinha ali, agora as forminhas vêm... Aham. Vem o tamanho certo. E já vem certinho ali a quantidade que tem que colocar. Entendi. Aí tem outra parte, né? Vem a partezinha de silicone. Ah! É muito fácil a gente ir pra... A parte de silicone vai junto ali. Isso, aham. Aí coloca ali. Dá uma apertadinha, uma batidinha pra sair o ar. Hum! E vai apertando até formar a casquinha. A casquinha, aham. Aí você vira, vê se tá tudo certinho. Que rápido! Super rápido. Aí coloca pra gelar. Uns 10 minutinhos, tá geladinho. Aham. Aí você... E sai fácil? Sai fácil, fácil. Ah, então tá. Esse aqui dá de colocar na geladeira. Sim, coloca na geladeira. Então tá. Esse aqui já vai pra geladeira, depois nós vamos ver como é que sai esse negócio aí. Aí eu trouxe um pronto, né? Ah, vai ficar na televisão pra gelar. Esse aqui eu fiz ao leite. Daí esse é com a casca branca e com o cookies no meio também. Perfeito. Aí você coloca o creme de ninho, que eu deixei a receita, né? Lá na fotinho. Certo. Aí você coloca os morangos. Aqui já tá higienizado. Posso puxar um pouquinho mais pra cima aqui, Luana, minha linda? Isso. Isso, ó, que fica bem lindo lá pra câmera. É só de casa acompanhar certinho o passo a passo. Os morangos inteiros, tá? Inteiro, ó lá. Isso. Aí você tira os cabinhos. Aham. E vai colocando. Tem gente que pica o morango, não? Solta muita água daí, né? Muita água. Melhor assim, né? Isso, melhor assim. Tá. Eu gosto assim. Mas fica da preferência também, né? Certo. E agora tu vai preencher... O brigadeiro ao leite. Tu vai esconder os moranguinhos, né? Olha lá. Isso. E a gente tem que ser bem generosa, né? Não, generosidade é tudo. Olha lá. Bem generosa. E esse aqui é brigadeiro simples. O brigadeiro é de panela mesmo. Isso, né? Creme de leite, leite condensado e o cacau em pó. Eu gosto de usar o cacau, né? Melhor? E o beijinho também? É, o brigadeiro também. Aham. É leite ninho, né? O leite em pó, o creme de leite e o leite condensado. Perfeito. Deu um ponto de brigadeiro mole. Ah, tá. Que não pode deixar muito duro. Não pode deixar aquele duro, né? Mas molinho... Já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Aham. Então tá. Aí você decora do jeito que quiser, né? Colocar o granuladinho. Do jeito que tocar no coração. Aham. Põe um confetinhozinho, né? Pessoal, nessa época do ano também, as nossas empreendedoras maravilhosas, utilizam o quê? Pra fazer uma renda extra, né? Sim. Nessa época do ano. Aí o capricho, a atenção, o jeitinho que você fizer, é o que o cliente vai estar ali de olho, né, Lana? É isso? Aham. Isso mesmo. Lá a gente, essa época do ano, a gente vende muito ovos de Páscoa. Tanto esses, quanto os inteiros também, né? A gente vê que caiu no gosto do pessoal esses ovos sofados, né? Os ovos de colher. Isso, o nome é ovo de colher. Isso, os ovos de colher. Isso. Caiu no gosto do pessoal mesmo. Aí decora com morango, com brigadeiro, se quiser também, boleadinho, tá pronto. Olha lá. Aí coloca pra gelar, né? Ah, tá. Tem que ainda voltar pra geladeira mais um pouquinho. Sim, leva pra geladeira um pouquinho. E se, por exemplo, a entrega foi só amanhã? Vai entregar amanhã esse ovo de colher? Então você... Tem que manter na geladeira? Tem que manter na geladeira. Isso mesmo. Só que o de morango é bom você fazer ele no dia. Já não entrega. É, isso. No máximo outro dia pra entregar, né? Entendi. Porque morango é uma coisa que solta muita água e não é muito bom, né, deixar... É, não. Isso aí, tem que ter todo o cuidado. E o de uva, que tipo de uva que você utiliza? Aquela sem semente? Isso, a sem semente. Aí você coloca... A mesma coisa que eu fiz com o morango, você faz o de uva. Hum, que prático. Sim, porque a gente que já não gosta do morango, prefere a uva, né? Aham. Olha lá, pra todos os gostos, entendeu? E sabores. Tem ovo, tem... Tem ovo. Tem uva. Tem ovo também. Tem ovo, tem uva. Tem uva, tem morango. Tudinho aqui pra vocês. Pode dar de presente também pra alguém, né? Um carinho de presente, assim, é muito bonito. Pode ser pra você se auto-presentear também, porque não, né? A gente acaba sempre pros outros e tal, porque não comprar também presentear você mesmo ou também fazer em casa, né? Sei que vai. No Instagram tá, inclusive, já a receita. Se você quiser fazer também, olha lá. Nossa, a Super Luana mandou pra gente, ó. Os ingredientes certinho. Tem o modo de preparo. Tudo no Tintim por Tintim pra vocês. Mas se quiser também, pode encomendar com a Luana. Qual que é o teu Instagram, linda? É Luana dos Santos. Aí é só me chamar lá que a gente já... Dá um jeito. Passa o WhatsApp. Já faz... Fechou. É isso mesmo, viu, gente? A cozinha do Vitrino Revista é sua, minha linda. Daqui a pouquinho eu volto aqui, então, pra gente provar essa delícia, viu? Essas delícias. Ah, meu Deus do céu. Já vi... E tá bem que hoje eu não comi sobremesa. E comi um pouquinho no almoço. Olha lá, né? Porque hoje, hoje aqui, o negócio tá bom, viu? Obrigadão, viu, minha linda? Primeiro, os beijos e abraços pra quem vão hoje. Beijo pros meus filhos, pra minha mãe, meu pai, meus avós, pro meu namorado e pra minha irmã também. Lá de Boa Vista, né? Que legal. Um beijão pra toda essa família linda e maravilhosa. Pra todos, todos, todos. Seu Instagram pro pessoal te seguir, te fazer encomendas. Luana Santos e WhatsApp 98806-8463. Vai lá, repete de novo. 98806-8463. Perfeito. Mas também essas informações tem lá no Instagram, viu? Isso. Só entrar e pedir por lá. Isso. Aí, bora lá. Vamos... É, é, é... Bom, é de colher, né? Eu já ia... Se você quer de colher, quer dar uma mordidona, chocolate, é pra se não usar. Tu vê, tu vê, tu vê que eu já fui aí, como se fosse um sanduíche, sabe? Não, Patrícia. Isso aqui é de colher. Então, deixa eu pegar aqui, bem bonito aqui, ó. Vou levantar aqui pra você. Não, meu Deus do céu. Olha aqui, câmera 3. Dá uma olhadinha nesse aqui. Gente, olha a camadinha aqui, ó. Tem moranguinho, tem a camada do creme, tem mais morango, tem brigadeiro. Ai, meu Deus do céu. É uma junção de delícias, né? Não, uma junção perfeita e maravilhosa. Vou pegar aqui num cantinho aqui, ó. E não vai dar muito certo não. Deixa eu pegar pra cá, por baixo aqui, que vai dar mais certo, ó. Morango. Eu sei que em casa vocês devem estar nesse momento, nossa, Patrícia. Mas eu tenho que fazer isso pra vocês. Experimentar, entendeu? Pra saber se tá bem bom mesmo. Deixa eu segurar aqui, porque a Demarzinha tá com óleo. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso é divino. Meu Deus do céu. Mulher do céu. O Luana tá perfeito, maravilhoso, delicioso, gostoso. Tá tudo de bom. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Você arrasa na cozinha. Você arrasa na confeitaria, minha linda. Imagina, até uma próxima. Deixa eu deixar aqui. Esse aqui é meu, hein, diretor? Esse aqui é o meu. Obrigada mais uma vez. Um beijo, um abraço pra todos da tua família. Pessoal de boa vista também. Muito obrigada pela audiência de vocês, viu? Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Fechou, então, gente? Um beijo grande pra todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Um beijo grande pra todos vocês.